E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, batendo um papo aqui com a triatleta Luana Ferreira. Luana, a gente estava conversando aí no final do último bloco, você trazendo, olha, meu forte sempre foi a natação, e aí depois eu fui juntando ali a bicicleta, a corrida, algumas coisas aí, mundo novo. Como é que você conseguiu fazer isso? O triatlon é algo que, até para mim mesmo, que sempre estive muito próximo do esporte, era algo muito distante, assim, né? E eu acho que muitas pessoas veem dessa forma, mas é algo que vai acontecendo, aconteceu comigo, assim, eu nem tinha essas pretensões, e foi algo que foi fluindo e foi transformando muita coisa, assim, da minha rotina, de hábitos e... E de prioridades, desculpa, na minha vida mesmo. E é muito possível para todo mundo, eu acho que é uma questão muito de organização, querer e disciplina. Eu acho que se você tem foco, eu acho que até para os corredores aí de final de semana, aí, né? É, muita gente pedala, a gente encontra muita gente na rua, fazendo isso, praticando esporte, isso é uma coisa muito bacana que eu tenho visto no triatlon, porque o triatlon é só você estar na rua, você faz tudo na rua, né? Então, você acaba cruzando com muitas pessoas e vendo como o esporte está habitando, assim, a cidade e tal, então isso é muito bacana. Mas, assim, não é impossível, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que têm três filhos em casa, às vezes o marido faz triatlon, aí a esposa também se anima e começa a fazer, e aí é uma rotina maluca, assim, mas dá certo, assim, né? Porque você traz o esporte para a sua vida e aí aquilo faz parte, se faz um sentido para você, eu acho que... E não dá para você se transformar num triatleta da noite para o dia, até porque tem vários outros fatores envolvidos, um deles é alimentação. É, exatamente. A alimentação, na verdade, apesar de eu ter nadado e estar num cenário, assim, da natação competitiva há uns 10 anos atrás, Mas, naquele momento, apesar de eu, além de eu ser muito jovem, não tinha muito essa questão da alimentação na minha realidade, assim, enquanto nadadora. Não sei se era uma questão do momento ou porque era muito jovem, então eu não tinha muito essa preocupação. E hoje, depois que eu comecei a traçar objetivos e curtir mesmo o triatlon e decidi tornar isso parte da minha vida, eu comecei a fazer acompanhamento com a nutricionista. Então, até porque é uma rotina muito longa de treinos, né? Às vezes você faz um pedal de três horas pedalando, então não dá para você comer qualquer coisa para fazer isso. Então, é meio que um suporte a mais, né? Para poder aguentar a rotina de treinos mesmo e de prova. Eu tenho um planejamento, assim, do que eu vou fazer, né? De que fase de treinamento que eu estou, então se são treinamentos mais curtos, se são treinamentos mais longos. Então, isso a gente sempre vai ajustando de acordo com os meus objetivos, assim, do que eu quero, sabe? Eu acho que a alimentação fez muita diferença, sabe? Você chega a treinar quantas horas por dia? Então, os dias que eu pedalo são os dias que eu tenho mais horas de treinamento, porque o pedal é o que toma mais tempo, assim, são mais longos e tal. Normalmente eu combino duas modalidades por dia e aí vai umas três horas. Eu pego minha programação semanal de treinos e aí eu vou ajustando tudo e colocando os horários. Mas como são esportes que você faz na rua, né? Na maioria das vezes, eu tenho muita flexibilidade na questão dos horários e tal. Então, eu treino sempre muito cedo e aí encaixa a outra atividade, que são atividades mais curtas, que são ou a natação ou a musculação. E aí eu vou encaixando durante o dia, assim, vou lá e faço. Mas aí na semana eu já tenho a minha programação da semana. Ou seja, não tem desculpa para quem não quer, para essas pessoas que ficam assim, olha, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu acho que um bom planejamento consegue. Alimentação, você estava falando que tem que ter, claro, também um planejamento. A gente está falando aí, mais uma vez, de exercícios aí, de atividades de longa duração. Tem alguma coisa que você tem, assim, nesse retorno que te faz muita falta, te fez muita falta? Quando a gente fala em alimentação, o que é mais difícil? Então, eu amo comer, amo. E aí eu precisei mudar um pouco hábitos alimentares. Eu nunca fui muito de guloseimas doces, essas coisas. Então, isso eu nem senti falta, não é uma dificuldade para mim. É mais questão de quantidade. Eu amo comer um prato de arroz e feijão gigantesco. E aí eu precisei adaptar algumas coisas e aprender a experimentar outras coisas que eu jamais experimentaria. Tipo, outro dia eu estava conversando com a minha mãe e eu falei, eu não imaginei tomar isso que eu estou tomando nunca na minha vida. O que? Agora você deixa todo mundo curioso. Tipo, banana com óleo de coco e proteína, sabe? Bate no liquidificador e bota para dentro aquilo, sabe? Umas coisas assim, horríveis. Mais que você toma, né? Você pensa, putz, para que eu estou tomando isso? A prova dura quanto tempo, geralmente, uma prova dessa? Então, depende. No triatlon tem algumas, são algumas distâncias diferentes, né? O que eu vou fazer agora é um meio Ironman. É o Ironman 70.3, que é a primeira vez que eu vou fazer uma prova longa, né? É 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bike e 21 de corrida, para fechar. E aí... E uma assistência médica no final. O SAMU no final. Para salvar, espero não precisar. Não, não vai precisar. Mas tem o Ironman, que é o dobro dessa distância que eu pretendo fazer um dia. Essa preparação para essas outras provas, essa preparação já é resultado de outras premiações que você já vem recebendo aqui desde que você retornou. Você retornou aí há dois anos para a Caju, começou aí a ensaiar o triatlon e já começou a subir no pódio. Exatamente. Eu comecei e aí me arrisquei numa primeira prova aqui em Aracaju, que foi uma experimentação para ver se eu vou gostar mesmo de fazer esse negócio. E aí eu adorei e comecei a participar do campeonato alagoano também. A gente sempre vai fazer prova em Alagoas, lá em Maceió. E são provas que têm me trazido bons resultados, assim, né? E aí, na verdade, me mobilizou a ir criando novos desafios. E aí um deles foi fazer o meio Ironman, que é aumentar um pouco a distância das provas que eu venho fazendo. Quando é que acontece a prova? Agora em abril? Dia 10 de abril a prova. Então, foi uma construção, assim, né? Que foi acontecendo e algumas provas muito bem sucedidas, assim, que foram até surpresas para mim, que sou iniciante no esporte, né? Sou amadora e... E assim, é que eu acho que o triatlon é muito um desafio nosso, assim, né? Interno, assim. Pessoal. É, pessoal, exatamente, porque são longas distâncias e você não está nem competindo com ninguém, é com você mesmo. Então, eu acho que o mais legal é isso, porque são desafios que não vão terminar nunca, assim, dependendo de mim, assim, né? Tipo, porque você sempre vai querer se superar e tal. Então, eu acho que o triatlon traz muito isso, assim, uma coisa muito... Passa-se quanto tempo, mais ou menos, numa prova dessa? Então, a minha expectativa nessa prova que eu vou fazer no meio Ironman, umas seis horas de prova. Ou seja, é muita resistência. Envolve resistência, envolve força. Cabeça, né? Para... É, porque tem que estar ali equilibrando, porque, assim, todo mundo sabe, tudo que é prova de muita resistência. Às vezes, se você pega aí uma pessoa para fazer qualquer coisa que demore, as pessoas já estão impacientes. Você imagine uma prova de seis horas de duração. Não é fácil. Como é que você vem trabalhando esse psicológico? Então, o mais difícil para mim, para trabalhar o psicológico, é o pedal, que são 90 quilômetros. Então, isso dá o quê? Umas três horas pedalando. Principalmente nos treinos, né? Que muitas vezes você faz sozinha. Aí, se eu faço sozinha, eu não consigo sair para longe, porque é perigoso uma mulher sozinha na bike. E aí, eu acabo fazendo em um lugar só, dando volta ali, né? E vendo as horas passar e falar, meu Deus, acaba, meu Deus, acaba e não acaba nunca. Eu acredito que na prova eu não vou sofrer tanto com isso, porque é um clima diferente, está todo mundo ali, é o clima da prova e tal. Mas eu acho que a cabeça é principalmente na corrida, né? Depois que você já está num desgaste corporal muito grande, ainda aguentar correr 21 quilômetros no sol, mas vai dar tudo certo. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para quem está em casa e que, assim, tem muita vontade de fazer atividade física, mas está sempre muito preocupado assim, eu não vou conseguir. Eu acho que a primeira coisa é saber o que você quer, né? Quero fazer e eu acho que quando a pessoa quer de verdade, é uma questão de organização, foco, né? E está determinado. Eu acho que às vezes as pessoas querem, mas não sei se querem tanto, sabe? Então eu acho que tem uma organização, um bom acompanhamento, né? Porque isso estimula muito, né? Eu acho que fazer atividade aleatoriamente é algo que, além de poder ser prejudicial, eu acho que o rendimento é muito menor, né? Então isso acaba desestimulando muito. Então acho que isso são os fatores principais, assim. É priorizar, colocar ali na lista o que é prioridade para mim e colocar metas também, né? Em quanto tempo? Exatamente. Aonde eu quero chegar. Eu acho que isso é muito importante e metas realistas. Eu acho que metas realistas vai levar você a alcançá-las. Então, Luana, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública e boa sorte na Flórida, agora dia 10 de abril. Exatamente. A gente vai ficar aqui torcendo por você. Obrigada. Obrigada pelo convite. E a gente encerra essa edição do programa Utilidade Pública de hoje, mas a gente volta a se encontrar amanhã aqui no mesmo horário na sua TV APRP, a partir das 13h30 e eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho